O resultado é feito com o Assetvei não tem seu mesmo diretor, tem relato financeiro. O Assetvei está a sua placa, doutor, e arreglou aqui? O Assetvei tem um diretor, que também é uma pessoa. Eu tenho nomeado pelo Ministério da Básquia como diretor do Assetvei. Até agora tem outro diretor, mas eu tenho diretor. O Assetvei está a sua placa, doutor, e arreglou aqui? Seguro, seguro, seguro. O pessoal vai me dar diretor como pessoa, me dar um salário que está correspondendo a um cruz waiver norma, uma parte da ordem cobrida do Assetvei e uma parte do Assetvei.